Com a medida, os agentes estão autorizados a permanecer na área por novos 90 dias, ou seja, pelo menos até março de 2024. A operação faz parte de um acordo internacional firmado entre o Brasil e o Paraguai para coibir crimes na região, como tráfico de drogas e de armas, delitos ambientais e contrabando. Os militares estão reforçando a fiscalização nas cidades e auxiliando os agentes do Paraná desde o mês de fevereiro deste ano. Conforme a portaria do Ministério da Justiça, a ação acontece em apoio ao Estado, prioritariamente nos municípios localizados na região fronteiriça entre Brasil, Argentina e Paraguai. De acordo com o documento, as atividades e serviços desempenhados pela Força Nacional de Segurança são imprescindíveis à preservação da ordem pública e os moradores da região e do patrimônio. Ainda segundo o texto, o contingente vai obedecer o planejamento definido pela Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública, da Secretaria Nacional de Segurança Pública e do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Agora 4 horas 37 minutos e falando em Flávio Dino, o senador Weberton Rocha do PDT do Brasil.